Mas por que você falou do reality? Por que o reality encontra essa geração mais nova? Essa teoria? Por causa do acompanhamento aqui. Não. Da repercussão? Não. Re-edit é produto de jovem. Ah, tá. É um produto que o jovem gosta. Mas pega também esse pessoal mais velho ou não, que já tá na TV? Mas o pessoal mais velho não sai da TV por nada. Tá ligado e o que passar assiste. Vai ficar, exatamente. Agora, pro jovem ligar a televisão, é com o re-edit show. Entendi. Agora vamos voltar, quem é a Serpente? Ah, então. Nayara Zevedo, que o jovem fala? Não. Ah, mas eu não sou referência. Conhecem? Conhecem? Olha lá. Claro, gente. A mãe do... Eu sei quem também. Nayara Zevedo, 50 reais. Você não conhece a música? Ah, 50 reais sim. Tá vendo? É dela. E ela vai estar no próximo Big Brother. Ela negou, mas é mentira. Ela não tá negando, mas ela tá mentindo. Eu sei que ela vai estar. É? Aí deixa eu te falar. Ajeita aqui o que tá ruim. Vou colocar em outra aqui. Alô, agora sim. Ah. Aí deixa eu te falar. Nossa, melhorou muito. É. Nossa. Eu até falei... É que teve um debate aqui tenso, então... Ah, teve? É quem? Foi o... É aí que tá. Nando Moura e Nicolas... Eu conheço. Conhecem os dois. É o baixinho? É. O baixinho lá de BH. Que teve em Dubai e tal. Então os dois se atacando na internet. Quem é Nando Moura? Nando Moura é um cara que foi muito apoiador do Bolsonaro e tretou com o Bolsonaro. O Bolsonaro e hoje tá do lado, tipo, ele... É a terceira via. É a terceira via. Exatamente. E tá batendo o Bolsonaro. Então veio um defender o Bolsonaro e o outro bater. Agora, o Nicolas, ele tem uma... Ele tem uma retórica muito boa. Nossa, cara. O moleque veio... O moleque é bom pra caramba. Ele veio aqui com sangue nos olhos. Eu não posso... Posso até não concordar, mas eu tenho que dar valor ao rapaz, sabe? Ele é muito valoroso. A fala dele é muito boa. Ele parece um professor de universidade, sabe? Tem um carisma sensacional e aquele garoto vai longe. Aquele garoto vai muito longe.